Engole o choro. Forte ouvir isso, né? Pois é. Mas foram essas as palavras que uma professora da educação infantil disse a uma criança de 3 anos no período de adaptação. E ao ver que a criança não parava de chorar, a professora, olhando nos olhos dela, repetia Engole o choro. Criança grande não chora. Quem chora são os bebês. E se você não parar de chorar, eu vou te levar a estudar no berçário. O que nós estamos fazendo com as crianças? Pedir para uma criança de 3 anos engolir o choro é um gesto que representa guardar para si tudo aquilo que ela busca colocar para fora. E quando nós ensinamos a engolir o choro na infância, nós estamos incentivando a criança a reprimir todos os seus sentimentos na fase adulta. E aí eu pergunto, será que é por isso que alguns adultos pedem desculpas ou sentem vergonha quando choram? Será que lá na infância eles ouviram de alguém, alguém falando que gente grande não chora ou que homem não pode chorar? Pois é, isso acontece. E lembrando, no período de adaptação escolar, o choro é natural acontecer. Cabe ao profissional trabalhar da melhor forma para que esse momento não seja tão doloroso para a criança e nem para a família. Certo? Agora, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Vocês já passaram por uma situação semelhante? Já ouviram alguém falar para uma criança engolir o choro? Escreva aqui nos comentários. Vamos dialogar sobre isso. Um abraço!